Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, usuárias, acompanhantes e servidoras do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher participam das ações da Semana de Prevenção ao Câncer de Mama. As mulheres participaram de palestras, receberam exames, atendimentos e esclarecimentos sobre a importância da prevenção da doença. A Coordenadora Estadual de Atenção Especializada da Secretaria Estadual da Saúde, Luciana Alves, destaca a importância do diagnóstico precoce. O nosso governo do Estado, Jackson Barreto, através da Secretaria de Estado da Saúde, promove essa Semana de Prevenção ao Combato ao Câncer. E mais recente, no dia 19 de janeiro desse ano mesmo, 2015, foi publicada uma lei estadual, justamente oficializando essa semana, a Semana de Prevenção do Câncer de Mama, é a Lei 7.994. Com isso, o CAISME, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, promove ações neste dia 10 e amanhã, dia 11, as mulheres que podem vir ao nosso serviço, ou porque ela já está agendada, ou mesmo vindo espontaneamente procurar o nosso serviço. Porque estaremos ofertando a ela, além de informações preciosas, como palestras, detecção de AIDS, de sífilis, prevenção do câncer, a prevenção do câncer do colo uterino e outras atividades, como mamografia, que a gente vai estar também disponibilizando de forma porta aberta, espontânea para elas, na faixa etária de 50 a 69 anos, que é um centro de referência. Então, se a referência é a sua unidade básica de saúde, em todos os 75 municípios onde elas residem, vai estar fazendo a referência dela. Seja, se for uma coisa eletiva, que dá para esperar, ela vem por regulação, que a regulação é no CA. Então, o município contratualiza com o nosso centro de regulação, que é aqui em Aracaju, que é o NUCÁ, através de um sistema regulador, que é o ACONE, e aí ela tem acesso ao CAISME. Caso seja uma urgência e emergência, ela não possa esperar ter um câncer, já uma lesão de alto grau, ela é da unidade básica, através do serviço social, referenciada ao CAISME. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, as taxas de mortalidade continuam elevadas. 13 mil pessoas morreram em 2012, vítimas da doença. A estimativa é de que surjam 57 mil novos casos. Aos 40 anos, esta servidora descobriu o câncer de mama a tempo de receber tratamento e evitar o pior. Venciam o câncer há 16 anos. Diagnóstico no ato do exame. Quando eu fui fazer mamografia, estava com 40 anos, o principal disso tudo foi que eu venci, assim, por etapas. Fiz um tratamento, fui, a priori, a consulta que nós devemos fazer hoje, né? Eu estava fazendo uma consulta, onde diagnosticou-se. E aí eu fui já, imediatamente, me preparar para cirurgia. Tive muito apoio de toda a família. Vim parar em Aracaju por conta até de uma vontade de mudança, mudança radical na minha vida. E abraçar, realmente, todos esses anos com muito amor. Procuro sempre ficar cada vez mais fortalecida por conta até mesmo da doação do que eu faço hoje. e dando força às mulheres que estão começando ou para um simples exame, que não desista nunca, que é muito importante. O evento segue até a próxima quarta-feira no Centro de Atenção Integrada à Saúde da Mulher, localizado no bairro Capucho. Então, vamos lá.